Um salve salve pra Gabriel, um salve salve pra Lúcia, Augusto, é isso mesmo? Um abraço pra vocês, tamo junto, torção pra nós aqui rapaziada Torção pra nós família, torção pra nós que o bagulho vai ser louco Bora família, e vamos dar início ao nosso jogo Eu tô tremendo já mano, eu já tô tremendo Eita cachaceira Eu vou desligar o chat que tá rapaziada, não, vou desligar não, vou receber as energias positivas de vocês Olha o time dele mano Vai ser a minha primeira partida de hoje rapaziada, minha primeira partida de hoje, nem me aqueci mano O cara dele é bom Boa, 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 boa saída, boa saída Lateral Heron Vem Eusébio O passe vem por cima Bom de interceptação, Leu ganha o lance Ferran Torres Hakimi Chomini Mbappé Henry Clarkson Último e toca a bola, com paciência Eles perderam Se fizeram passa a frente Boa goleiro, boa goleiro Rasgazaga Rasgazaga, isso Rasgazaga de qualquer maneira rapaziada Sem brincadeira mano Não, 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 não Droga O cara tava bem na frente mano Ah Luiz mano Começou mano Ah cara Ah começou velho, começou mano Ah no escanteio mano A bola sobrou Eu tomei a bola O que o meu personagem faz mano Eu tomei a bola, o que ele faz Eu tomei a bola E coloca a bola no fundo do gol Belo gol Ele soube aproveitar o espaço que tinha E passou por cima da marcação Eu confirmo Placado 1 a 0 Aldotti tira a bola Que chance Repapé Intercepta a bola no ataque Mbappé Mbappé Eusébio Lavrujita Verón Vai descendo pro ataque Pê Larsson Interceptado Era bom o lance Mbappé Mbappé Bola roubada Sem falta Esse é o jogo de paciência Eles estão procurando espaço na defesa Olha o gol de empate Valeu Mbappé Martínez Que defesa Que salto Sobe a placa Tem substituição Tira mal A bola do cruzamento Chega o ataque Defendeu Eliano Martínez Tô tremendo 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 Tá bom, tá bom. Foi gol de canto, foi gol de escanteio, mas fazer o que, né, rapaziada? Foi gol de escanteio, mas fazer o que, né, mano?